Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como muitos de vocês comentaram aí no nosso canal pedindo pra fazer um vídeo disso, eu tô aqui pra mostrar pra vocês 5 jogos gratuitos que existem na Xbox Live, mais precisamente na Xbox Marketplace, 5 jogos Xbox 360 que vocês podem rodar aí, tanto no 360 quanto no Xbox One e podem baixar livremente que os jogos serão seus para sempre. Antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês seguirem o nosso canal aí em todas as redes sociais pra vocês ficarem ligados de todas as novidades possíveis e todos os lançamentos, beleza? Queria mandar um salve aí pro blog Halé porque ele teve a ideia, vocês deram os créditos pra ele, e eu também queria dar os créditos pra ele, pois eu vou fazer um vídeo igualzinho o que ele fez. Os jogos gratuitos na Xbox Live pra você baixar agora e rodar no seu 360 ou no seu Xbox One são Desses jogos aqui, você pode baixar todos. Tem vídeo do Two Human no canal se você precisar aí ver alguma gameplay, pode ficar à vontade. O Breakdown 1, ele teve um upgrade pro Xbox One X, você vai rodar com a qualidade melhor. E aquilo, jogo de Xbox 360 é seu para sempre. Resgatou, vai ficar na sua conta, não precisa ter Live Gold, não precisa ter Game Pass, é só sair lá resgatando e jogar, beleza galera? Qualquer dúvida, qualquer pedido, é só deixar na seção de comentários. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, valeu, falou, fui!